Aplausos 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 Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? No carnaval que vem também concorro Meu bloco no morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parófuso amendo Só fala veneno, ai meu Deus que horror O samba brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor